Olá pessoal que segue meu canal hoje no Top Curiosidades League of Legends Vamos ver mais fãs skins que vocês tanto gostam Bem, pra começar vamos falar da Caitlyn Pulsifier que é uma fã skin que a Riot adotou totalmente como a skin pro jogo Aqui ela originalmente como é, muito parecido não é mesmo? Realmente essa skin é uma das primeiras que a Riot foi totalmente baseada no fã A Caitlyn Pulsifier é cogitada desde que lançou o Ezreal Pulsifier E até teve rumores depois que a Riot mostrou essa imagem E pela demora os fãs começaram a fazer fã skins da Caitlyn Pulsifier E uma das que ficaram mais famosa é essa que virou a skin no jogo Até que enfim a Rito Gomes fez exatamente igual o fã fez Ficou bem legal Agora fã skins que ainda não chegaram no jogo Blitzcrank e Pirata Essa skin seria muito interessante Ou como o próprio ator da imagem diz Que é o Blitzcrank Que é baseado no Gangplank antigo Outra fã skin que achei interessante é o Duke Cork Essa skin ele ficaria dentro de uma banheira tomando banho Enquanto voa e um patinho de borracha Com certeza essa skin seria interessante para o tema de 1º de Abril Acho que daria para explorar bastante coisas como a sua passiva e os seus tiros de canhão Essas coisas mudariam bastante Seria uma skin bem interessante Guinar Zumbi Essa skin eu achei muito interessante e muito criativa O Guinar está todo remendado e todo ferrado e com o cérebro de fora E eu acho que ele tacaria a sua mão em vez do Boomerang Eu não tenho certeza mas eu acho que o artista deve ter se baseado na login screen do Guinar Que muitas pessoas achavam que quando ele chegou ele não tinha uma mão Sim muitas pessoas olhavam essa login screen Que essa parte do Boomerang era um osso da mão dele Ele não tinha uma mão Eu lembro que até eu mesmo achei isso Então por isso que eu acho que ele tirou essa ideia disso Pois um dos braços dele nem tem mão Então sei lá né E aqui temos o Fizz Jones Que é uma fã skin baseada no filme Piratas do Caribe A skin é totalmente baseada no personagem Dave Jones Que é esse carinha aí de tentáculos na cara Você já deve ter assistido esse filme né cara Se não assistiu assista é muito bom Essa skin do Iorik eu não sei exatamente o nome Mas ele cuidaria de três gatinhos Sim Essa skin foi feita para o Iorik antigo Que ele invocava três tipos de fantasma diferente Ali podemos ver cada fantasma representado por um gatinho diferente E pela cor que o fantasma era no jogo Eu acho que a skin ainda é válida para os dias atuais Ele podia invocar esses mesmos gatos pequenininhos E a ultimate dele agora que ele invoca uma dama Ele invocaria um tipo de gato que ficaria arranhando a torre Seria bem legal Bem hoje eu não usei nenhuma fã skin que vocês me mandaram Mas continuem mandando que eu vou usar as melhores Se inscreveu no meu canal se não é inscrito Veja a lista top curiosidades para mais vídeos do tipo E é isso aí Vídeo todos os dias às 11 horas da manhã Tchau, beijo Tchau, beijo